Assim né, aí o cara dá com a mão né, aí dá uma tragada né, aí pensa que vem entrar dentro do carro, aí eu dou mais uns 15 metros assim, que o cara vai andando e tem que respirar né, aí coloca o ar do fulmão aí e entra, mas é brincadeira né, sai o fulmão. Como é que a mulher fuma aí Gustavo? Rapaz, Gustavo. Aí você tá parecendo que tá dando umas bolas aí como fez assim. Não, a mulher ela puxou a fumaça todinha e soltou todinha lá dentro da lotação lá. Rapaz, a imagem do meu padrinho veio direitinho, direitinho na minha cabeça. Rapaz, eu vejo o pessoal fumando, eu fico tentando assim, como que eu já fumei? Já fumou muito? Só que na época era diferente, sei lá, eu comecei a fumar eu tinha uns 17, 18 anos né, e parei de fumar 20 e poucos anos. Mas eu fumei durante, foi muito tempo né, mas pra quem é fumante gosta de fumar assim né, mas eu fico em manhã, como que eu fumei?